Sabe onde eu estou? Aqui no Pátio Corina, na casa do Papai Noel. E o Papai Noel chega nesta sexta-feira. Vai ser uma festa bem legal. Traga seu filho, traga a família, a chegada do Papai Noel aqui no Pátio Corina. Muitas atrações pra você, muita alegria, tem coral, vai ser muito legal. A gente se encontra nesta sexta, sete da noite, aqui no Pátio Corina.